Já estou cansado de viver aqui Este mundo é mau, só tem tristezas Mas na minha pátria não há maldades Só alegria em Narali Meu novo lar é Ciar A minha pátria é Jerusalém E os habitantes seremos nós E o nosso Rei será Jesus Oh, que saudade A minha pátria e do meu Jesus Que aqui está Não vejo a hora de ir embora Pra sempre então viver Lá em Ciar Meu novo lar é Ciar A minha pátria é Jerusalém E os habitantes seremos nós E o nosso Rei será Jesus 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 Meu novo lar é Ciar O meu novo lar é Ciar Oh, minha pátria e do meu Senhor Oh, minha pátria é Jerusalém E os habitantes seremos nós E o nosso Rei será Jesus E o nosso Rei será Jesus Jesus